Boa noite, Ian, boa noite, Fabiano, boa noite, Wagner. É um prazer e agradeço o espaço que vocês dedicam ao Santos Futebol Clube. Bem, o passado é bastante longo, mas a gente vai resumir o passado político, que nem você falou. Eu entrei, realmente, eu entrei para a política do Santos em 2000, quando aquela bola do Ricardinho, ela entra e ali, para mim, o mundo tinha acabado. Ali foi uma das maiores tristezas da minha vida. E eu vou contar, realmente, a razão porque eu fui entrar na política. Eu fui levar meu filho, eu moro em São Paulo, fui levar meu filho no colégio, no dia seguinte ao gol do Ricardinho. E eu estou levando ele e ele falou, pai, dá para ir mais devagar? Eu falei, mas, co, você vai perder a primeira aula, vai tocar o sinal, você não vai entrar. Então, pai, exatamente por isso, eu preciso chegar atrasado, porque eu sou o único santista, não só da minha classe, como eu sou o único santista do ano. E eles vão acabar comigo no colégio. Ele falou aquilo com as lágrimas no rosto, né? Eu falei, pô, eu tenho que fazer alguma coisa para ajudar a mudar. E ali, há três meses da eleição, nós reunimos um grupo de amigos e fundamos o que viria a se chamar o Movimento Resgate, que ousou enfrentar a família Teixeira em Santos, numa época que era muito difícil discordar da família Teixeira. Montamos uma chapa, fomos para eleições, tivemos 45% dos votos, o que foi um fato inusitado naquela época. E aí, sabe aquele jogo que não termina nunca, que a bola não vai entrar nunca e chuta tudo para fora? Aquela eleição a gente não ia ganhar nunca, porque a partir do momento que os votos iam aparecendo para nós, o alemão ia fazendo voto com uma velocidade que você não imagina. Então, a gente ia ficar ali três dias, a gente ia perder por 45% a 55%. E ali começou a carreira política, começou o Movimento Resgate, aquele susto que a família tomou logo em continuidade, eles mudaram o estatuto do clube, alteraram a associação do clube, que passou a ser a cada... você tinha que ser sócio do Santos e permanecer três anos para fazer a sua primeira votação, o que era uma coisa sem sentido nenhum, porque o Santos é através do voto, a torcida do Santos é politizada, gosta de opinar em política, e você falar para um sócio do Santos que ele vai entrar e vai votar daqui a três anos, você desestimula isso. É o que ele queria. E também colocou uma regra que para... não com o meu nome, mas colocou uma regra que para ser candidato a presidente você precisaria ter três conselhos deliberativos. Como a eleição não tinha proporcionalidade na época, eu não podia mais ser candidato. E aí nós tivemos vários candidatos em dez anos, até o Luiz Álvaro. Em 2009 a gente vence a eleição, acaba com o legado ali da família, vem para uma proposta nova de profissionalização, e a gente vai falar durante o programa, sem dúvida nenhuma, sobre esses dois anos espetaculares que a gente teve no Santos Futebol Clube. Aí vem o candidato em 2014, liderando um outro movimento que a gente tinha propostas para o Santos. Na nossa avaliação, a gente ganha a eleição no primeiro sábado e perde no segundo sábado, quando transferiram de propósito a eleição para o segundo sábado, tentando anular uma urna, um voto ali que podia ter sido contado em separado, eles anulam a eleição, jogam para o outro sábado, a gente perde a eleição. E vem o fenômeno Modesto Roma, aquilo que a gente achou que tinha acabado no Santos, volta com o papagaio de plantão lá da família Teixeira, volta ao Modesto Roma. E aí a gente tenta se unir para, de novo, vencer esse estilo de gestão que vinha na persona do Modesto. E aí a união não dá certo. O Pérez diz que ele era o candidato mais bem preparado, ele deveria ser o candidato da união, das oposições. Ali se separam. Eu, como tinha falado que eu não viria para a eleição, eu fico de fora. O Andrés Rueda, uma pessoa que participava do nosso grupo desde 2000, desde o gol do Ricardinho, desde o ano 2000, resolve ser candidato. O Navio também resolve ir também, independentemente. E aí a gente tem a eleição que coloca o Pérez e o Rolo, um acordo político entre eles, como presidente do Santos. E nem nos piores dos meus sonhos ou pesadelos, eu imaginaria que o Pérez chegaria a fazer um governo que nem ele fez. Porque hoje é fácil falar. Mas quando ele entrou, ele entrou com... Logicamente, eu sempre estive do lado oposto do Pérez. Desde quando a gente criou o movimento Resgate, ele criou a famosa Santos ONG Vivo. E ele criou a Santos ONG Vivo pegando a chapa movimento Resgate e transformando no movimento Santos ONG Vivo. E desde ali, a gente viu que a gente pensava diferente, né? E sempre ficou do outro lado. Mas depois, agora, bater em cachorro morto fica fácil, né? Jogar toda a culpa em cima do Pérez fica fácil. Mas todo mundo que veio desde Odílio para frente tem uma responsabilidade muito grande na situação que nós estamos hoje. Me estendi muito aí na apresentação, mas é que eu gosto de uma resenha boa. E se vocês terem espaço, nós vamos falar aqui de... Nós vamos resenhar até as altas horas aí. Tchau. Tchau.